Depois de sair para fazer uma entrevista de emprego, eu vou conversar agora com o irmão dela, o Marcos Jesus, porque ela foi vista pela última vez na região do Parque Macambira, próximo ao Terminal Bandeiras. Marcos, bom dia para você. Bom dia, Manuela. Conta para a gente, como que foi? Ela saiu para procurar emprego? Ela tem alguma dificuldade na comunicação? Qual que é a principal preocupação de vocês, né? Porque ela não dá notícia. A principal preocupação nossa é que no ano passado ela teve uma gravidez e perdeu, e aí ela entrou em caso de deficiência. E aí ela vem tomando remédio controlado. E aí ela tem uma doença chamada dermatite, que ela vem tratando também. E aí ela saiu, ela esteve nessa estética, porque ela estava conversando com o meu irmão por mensagem, ela estava na estética, porém ela não falou o nome da estética. Isso era por volta de 11 horas da manhã. Quando foi meu dia e 40, ela mandou mensagem para o esposo dela. Manda um pix que eu vou chamar um Uber para me pagar aqui. Aí quando foi meu dia e 41, ela mandou outra mensagem. Eu vou pegar do dinheiro que eu estou aqui, depois você repõe. Ela estava com uma quantia de aproximadamente 8 mil reais na bolsa dela para fazer um depósito, após que saísse da estética. Meu Deus, ela saiu com todo esse dinheiro na bolsa. Sim. E aí foi para fazer essa entrevista de emprego. E aí o último contato, então, é de que ela iria pegar um Uber. E ela falou que ela estava ali na região do Macambira, é isso? Exatamente, próximo ao Terminal Bandeiras. Ô Marcos, me conta aqui uma coisa. Passa para a gente o nome completo dela. A roupa, se vocês lembram, se vocês sabem, eu não sei se tinha alguém na casa na hora que ela saiu para saber a roupa que ela estava, para poder ajudar. Sim, roupa, não tinha ninguém que estava lá. A filha dela estava na escola, ela estava uma filha de 10 anos. Ô meu Deus. E o esposo dela estava trabalhando, fazendo entrega. Só que ontem a gente teve uma luz. As pessoas da região que a gente mora falaram que viu ela. Teve uma moça que falou que ela está de calça e tênis branco. Ô meu Deus. Ô Marcos, a última vez foi quando que ela foi vista? O pessoal que está falando que viu ela, viu ontem por volta das 4 horas. Teve gente que viu ela por volta das 5 e meia. Teve um pessoal da reciclagem que viu ela, que é perto de onde ela mora, que é o recanto das EMAS. E a entrevista de emprego foi que dia? Foi na terça. Hoje eu estou tão perdido. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Foi na terça. Na terça-feira. Tadinha, a angústia dele, né gente? A gente fica se colocando no lugar da família. Uma menininha de 10 anos. Então, como ele disse, né? Como que é o nome dela mesmo, ô Marcos, perdão? Juscelia de Jesus Silva. Qual que é a idade dela? 32 anos. Juscelia de Jesus Silva, 32 anos. Está aqui, ó. Essa mulher bonita, com a família desesperada, querendo notícia dela. Como o Marcos disse, ela teve uma gravidez no ano passado, acabou perdendo o bebê. E aí, está num quadro depressivo e está tomando remédio. Então, se ela não está em casa, não está naturalmente recebendo essa dosagem do medicamento. E aí, esse quadro depressivo pode ter piorado. Então, se você vira, Juscelia, se você achar que viu, entra em contato com a família. Os telefones estão na tela. Eu vou ler para você. 9-8-5-5-5-0-7-29 e 9-8-5-5-1... Não, espera aí. 9-8-5-1, perdão. 9-6-6-5. 9-8-5-1, 9-6-6-5 ou 9-8-5-5-5-0-7-29. O de baixo, gente, o DDD é 7-7. Tira uma fotinha aí, vai. Você, principalmente, está aí na região, né? Onde ela foi vista pela última vez. Porque vai que você a encontra, se coloca no lugar dessa família que está desesperada querendo ter notícia, né? O que quer que tenha acontecido, que é o dinheiro que estava com ela. Ninguém quer saber desse dinheiro a essa altura do campeonato, sabe? Quer saber dela, com vida, bem. É isso que a família quer. Então, ô Marcos, qualquer notícia, a gente espera que você nos dê notícia ainda hoje, se Deus quiser. O nosso telespectador, ele tem bom coração. Estou vendo que você está aí engasgado, né? E com razão. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter notícia da sua irmã muito em breve, viu, meu querido? Vamos sim. Qualquer coisa, a gente atualiza vocês. Ô, meu querido, obrigada. Boa sorte, viu? Obrigado a vocês. Ó, engasgado, como não, né? Preocupado com a irmã, a filhinha em casa, esperando. Ô, gente, uma menininha de 10 anos esperando. Qualquer pessoa que tiver qualquer notícia dela, tá? Por favor, às vezes, se a Juscelia estiver nos assistindo, quem sabe também, Juscelia? Sua família está te esperando ali, ó, sem julgamento, de braços abertos. Volta pra casa. A gente compreende essa questão dessa fase, né, de fazer um tratamento. Então, quem tiver qualquer notícia, se Deus quiser, Marcos, nos avise. Viu hoje, hein, chorando. Vontade aí fora te dar um abraço, viu, meu querido? Mas vai ficar tudo bem. Vai sim. Em nome de Jesus que vai ficar tudo bem. Eu vou chorar aqui daqui a pouco também. Dê notícia, tá? Qualquer pessoa que tiver qualquer notícia dela, por favor. Dê notícia, tá? Tchau. Obrigado.